Bom dia, bom dia, bom dia! Esse é o meu gatinho Boo. Ele está com fome agora, ele quer que eu pare de trabalhar e vá dar comidinha pra ele. Ele é muito tranquilo. Vamos então iniciar a nossa aula, que eu já já vou dar o papazinho pra ele, a comidinha. Vamos lá? Tá? Resolva as operações por decomposição. Terceiro ano. Olha lá, 548 mais 138. Nós vamos decompor a primeira parcela, 548, certo? 548, perceberam? Na segunda parcela, nós vamos colocar 134. Olha lá, a decomposição, certo? Em seguida, nós vamos somar a casinha da unidade, ó. Deu um número 12. Lembrando, quem não tem ábaco, pode fazer os risquinhos ou então colocar o número maior na cabeça. 8 mais 4, 8. 9, 10, 11, 12, certo? Depois, somar de 10 em 10. 40 mais 30, 70. Depois, somar de 100 em 100. 500 mais 100, 600. Epa, mas e esse número aqui na casa da unidade? Não pode, não, não. Então, o que nós temos que fazer? Decompor. 600, já está. 70, já está. E o número ao 12, como é que fica? 10 mais 2. Olha, eu fiz a decomposição. E em seguida, vamos encontrar o resultado. Qualquer dúvida, faça a operação aqui do lado. E você vai ver que vai dar a mesma resposta. Certo? Eu quero ver vocês fazerem as outras duas. Ok? Vamos lá para a segunda atividade. Observe a quantidade de clips da coleção de Marina. Então, vocês vão ter que contar aqui os clips. Ok? Ok, ó. Agrupe em 10 em 10 os clips da coleção. Então, podemos dizer que Marina tem ao todo duas dezenas e três unidades? Três dezenas e duas unidades? Nós vamos ter que contar e agrupar. Vejam aqui. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez. Aqui, nós já temos um grupo com dez. Será que os demais também formam um grupo de dez? A hora que vocês descobrirem, é só marcar a alternativa correta. Ok? A professora usou essas peças do material dourado para representar a quantidade de alunos que participam de um passeio da escola. Observem aqui os cubinhos da ordem da unidade, as barrinhas da ordem da dezena, a placa da ordem da centena e o cubo da ordem da unidade de milhar. Ele quer participar da aula terceiro ano? Vocês se importam? Vejam aí qual o número que vocês vão formar. Contem a casinha, a ordem da unidade, a ordem da dezena e a centena e a unidade de milhar. E vocês vão descobrir o número. Ok? Vamos lá para a última. Elton quer que você descubra em que número ele está pensando. Leia com atenção e marque a alternativa correta. Olha lá. É um número de três ordens. Três ordens. Unidade, dezena e centena. Certo? Na ordem das centenas está o maior de todos os algarismos. Olha só. O maior de todos os algarismos. Quais são os algarismos? Zero, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Epa! Eu acho que nós já descobrimos qual é o número que é o maior de todos aí. E na ordem das unidades, o menor número. Então, se na centena está o maior número e na unidade está o menor, a ordem das dezenas está o algarismo quatro. Eu acho que a prof. B já deu a dica. Ok, terceiro ano? Um beijo bem grande para vocês. Dá tchau, buzinho. Olha a preguicinha dele. Tchau, tchau.